O Flamengo começa jogando, número 1, Júlio César, 2, Alessandro, 3, André, 4, Fernando, Meaduza, Atirson, 5, Jorginho, 7, Felipe Melo, 8, Fábio Baiano, 10, Iranildo, 9, Liedson, 11, Zé Carlos, o técnico Evaristo. O Fluminense, número 1, Murilo, 2, Flávio, 3, César, 4, Zé Carlos, Meaduza, Marquinhos, 5, Fabinho, 7, Marcão, 9, Fernando, Diniz, 10, Zada, 8, Magno Alves, 11, Romário, técnico Renato Gaúcho. Agora a saída do Flamengo, Zé Carlos e o Liedson por ali, da saída do Flamengo, está valendo o começo do jogo aqui no Maracanã. Desposicionando ali o Flávio para a cobrança, jogou dentro da... Tocca de cabeça no canto! Gol! É do Fluminense! César! César de cabeça com a número 3! Gol relâmpago aqui no Maracanã! 1 minuto, primeiro tempo do jogo! O Fluminense sai na frente, 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. O Fábio Baiano, hein? Fábio Baiano, o... Oh, o Baiano passa na direita do gol do Murilo! Que força na bola do Fábio Baiano! Olha só a bola com o efeito, passou perto, assustou o Murilo! Fábio Baiano, Alessandro, bem aberto pela direita, pintou o levantamento na grande área, o cruzamento para o Liedson! Primeiro chegando, bem colocado, o zagueiro César para atirar, olha o Liedson aí, ó! Pediu e a torcida correspondeu na hora! Peranildo, Atilson, boa jogada do Atilson, já está dentro da área, cruzou, olha a bola pintando o gol! Gol! É do Flamengo! Atilson batendo na bola, olha, eu tenho as minhas dúvidas se houve realmente o desvio ou não, hein? Bola caindo no canto esquerdo do Murilo, 12 minutos, olha só a repetição, primeiro tempo, o Flamengo empata aos 12! Atilson, pé direito, é um desvio de leve, a bola entrando no cantinho! Acho que não desviou não, Lucas, acho que ela foi direto, ele furou, olha aí, ó! É, furou, hein? O Liedson furou e acabou enganando o Murilo! Gol do Atilson, que está voltando hoje ao time! Alessandro, carou a marcação, já passou o cruzamento, é bom, da Cricamessa! Gol! É do Flamengo! Zé Carlos com a número 11! Na cabeçada, na primeira trava, o cruzamento muito bom do Alessandro! Zé Carlos meteu a cabeça na bola, 18 minutos! Daí a repetição, desviou, a bola parecia que ia sair, mas quecou e tomou a direção do gol! Olha aí, mais uma vez! Vira o jogo Flamengo aqui no Maracanã, 2 para o Flamengo, 1 para o Fluminense! E o Romário, você vê ele ajeitado ali para a cobrança, está atrás do centésimo gol o Romário, né? Não foi ele não, olha o chute, Júlio César! Consegue fazer uma defesa extraordinária ali! Ele com o Fabinho, toca do lado esquerdo! César pedindo dentro da área, Romário também lançamento para o César, tocou de cabeça, Olha a sobra do Magno Alves, o Zé da ajeitou, bateu no canto, bola para fora! Perde a chance agora o Zé da, aos 39 do primeiro tempo! Olha aí como ele matou, não matou do jeito que queria, mesmo assim deu para ele arriscar, né? Foi com tudo para bater de pé direito! Acabou passando por ele! A gente lembra aqui dos times do Rio de Janeiro, só o Vasco não mudou de técnico até agora, né? Flamengo, Fluminense e Botafogo já trocaram de técnico, olha o Felipe Melo! Vem o Flamengo, na velocidade! Toque com o Zé Carlos, já está dentro da área, o cruzamento é bom de Edson! Ele é desajeitado ali, ele acabou pedindo mal na bola, mas de qualquer maneira valeu a intenção, olha aí! A jogada foi boa, o Irani não estava mais bem colocado do que ele, né? Estava mais de frente para o Murilo, né? Mas boa jogada! Novamente o Flamengo explora, né? Jogadas em velocidade, principalmente com o Zé, aqui pela direita! Dá para corrigir! Aí o Alessandro, o Alessandro atendido ali pelo México Flamengo, o Dr. Ruto se levantou a bola, está do lado de fora do campo! Vamos ver se ele continua na partida, está mancando muito! Vai o Atirson para a cobrança, você está vendo aí o Alessandro, o Atirson se preparou, ajeitou com muito carinho para a cobrança, tem também o Iranildo por ali, mas ali é melhor para o Atirson! Já voltou aí o Alessandro! É, já voltou o Alessandro! Atirson para a cobrança, bateu direto! Premier Esportes no Campeonato Brasileiro! Banco Real, o banco da sua vida! Ele com o Marcão, o Fábio Baiano já passou, toca e toca bem, no Zé Carlos, tem o Atirson aberto pela esquerda, ali é Edson no comando de ataque, Atirson, é o Iranildo, né? O Atirson passou agora, o Iranildo faz o lançamento, o Fernando, o Fábio Baiano dominou, o cruzamento é bom! Gol! É do Flamengo! Li Edson! Li Edson na pequena área, aos 13 minutos do segundo tempo, lançamento do Iranildo, olha o Fábio Baiano, ajeitou dentro da área, só cruzou! Foi só completar para o gol vazio, Li Edson desencantando no Maracanã, na verdade o Edilson Soares da Silva já tinha dado o segundo gol do Flamengo para ele, né? O primeiro gol do Flamengo para ele, e agora ele desencanta de vez o Maracanã! Li Edson com a número 9, 3 para o Flamengo, 1 para o Fluminense! No Premier Sports, olha o Zé Carlos, tem o Li Edson livre, toque para ele, olha o Li Edson, girou, ganhou, pé direito, bateu uma bomba, bola para fora! Estava livre de marcação o Li Edson! Mas é o risco que o Fluminense está correndo em função das substituições que foram feitas, tenha sido um fator determinante para essa sua... Ele hoje é dono do jogo, se posiciona em todos os setores do campo, fazendo tudo com simplicidade e objetividade. Olha o Zé Carlos, dominou, está dentro da área, ajeitou, olha o chute! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Iranildo com a número 10! Aos 23 minutos do segundo tempo, bola ajeitada para ele, mandou uma bomba, rasteira, pé direito! Indefensável para o Murilo, olha aí o Zé Carlos ajeitando, Iranildo! Batendo para fazer o quarto gol, é gomeada do Flamengo aqui no Maracanã em cima do Fluminense! Está aí mais uma vez, Iranildo! Já tinha marcado contra o Cruzeiro, fez um belo gol hoje também, está aí se destacando também no time do Flamengo, Iranildo! Foi no momento em que o Iranildo fez o quarto gol do Flamengo, devolvendo já o placar da última partida entre o Flamengo e o Fluminense, muitos torcedores do Flamengo e imediatamente já se levantaram, esbravejando e deixando aqui o Maracanã! É, a torcida do Fluminense está deixando já o Maracanã, hein? Aí o Zé Carlos, o Zé Carlos fez um gol, deu assistência para o Iranildo, muita movimentação também do Zé Carlos! Mas acontece diferente, o Zé Carlos... A capacidade do Zé Carlos! Olha o lançamento para o Rony, com a lição legal no chute! A bola vai para fora! Perdeu o Fluminense, uma grande oportunidade agora, hein? E olha, o Magno Alves estava por ali, olha aí a repetição, o Rony chegou tocando meio desajeitado, acabou... Batendo no Rony! É, acabou batendo no próprio Rony, né? Com o André, realmente o André Bahia que está fora, hein? Magno Alves, lançamento, olha o toque, Zada pode fazer, tentou o cruzamento... E é pênalti! O jogador do Flamengo com a mão acabou tocando na bola, pênalti indiscutível, hein? E olha, o Romário já está amarrando a chuteira ali para tentar o centésimo gol em campeonatos brasileiros, parece que vai ser ele mesmo! Vai o Romário, pediu a bola, ele para a cobrança, 30 minutos no segundo tempo, pode ser um consolo para o torcedor do Fluminense, pelo menos saiu o centésimo gol do Romário, né? Vai o Romário para a cobrança, pode sair o centésimo gol dele em campeonatos brasileiros! Autorizado pelo Edilson Soares da Silva, vai o Romário, pé direito na trave! O Romário perdeu o pênalti! O Romário perdeu o pênalti aqui no Maracanã! Torcedor do Flamengo, delira o torcedor do Fluminense, fica revoltadíssimo aqui, hein? E olha, para a festa do Flamengo ser completo, o Romário ainda perde um pênalti! E olha, isso acontece em Fla-Flu! Emoção como essa é só Fla-Flu, realmente! O Romário tinha tudo para fazer o centésimo gol no Maracanã, num clássico, e acabou jogando na trave! É, ele mudou o canto que ele normalmente bate, normalmente ele bate no canto esquerdo do goleiro, direito, melhor dizendo, do goleiro, bateu do lado esquerdo do Júlio César e acabou acertando a trave! É, e tem aquela história também, toda aquela história de que o Romário não gosta de fazer gol no Flamengo, que quando faz não comemora... Mas ele foi lá para bater o pênalti e acabou despendiçando, né? Não, o Júlio César foi para o lado direito e ele bateu do lado esquerdo, né? Tinha aquela história também do Edmundo que não gostava de fazer gol no Vasco, e que o Romário não gostava de fazer gol no Flamengo, claro que isso tudo o torcedor que cria na cabeça dele, mas agora, mais do que nunca, pode surgir esse comentário. Andrezinho, torcida do Flamengo gritando olé, olha o Andrezinho, tem o Liedson pedindo o Fábio Baiano de primeira, que golaço! Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano com a número 8! Primeira no canto do goleiro Murilo, 5 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Goleada histórica do Flamengo aqui no Maracanã, hein? Ele acertou um chute incrível, com a potência e uma precisão incrível. E o mais interessante agora, você vê, né? A experiência do Evaristo eu estava reparando. Os jogadores tiraram a camisa e saíram comemorando para dentro do campo do Flamengo. O Evaristo deu uma bronca neles, porque o Fluminense poderia ter dado a saída e eles estavam completamente fora do jogo, ainda mais sem camisa. É verdade. O Evaristo quer seriedade acima de tudo. Flamengo 5 a 1. Fernando Diniz. Rony, Romário, buscou a tabela com o Rony, está dentro da área, pé direito no canto! Bola passou muito perto do chute do Rony. Tabelou com o Romário, clareou na perna direita e mandou uma bomba no cantinho. O Júlio César foi nela, não achou, a bola passou muito perto. Olha aí, ó. Pela parte do Fluminense ficou muita mercê o Flamengo. Olha o Rony, saída errada. Rony! Gol! É do Fluminense Rony, com a número 17 aos 46 minutos, uma saída errada do Flamengo. E o Evaristo de Maceiro está até agora revoltadíssimo, porque ele acha que faltou seriedade, né? Olha aí, a saída, o Rony com o gol vazio, o Júlio César não chegou. E o Rony acaba diminuindo para o Fluminense. 5 para o Flamengo, 2 para o Fluminense. O Corinthians agora pulando para 13 pontos. E o Paysandu continuando na lanterna do campeonato com 3 pontos. Aí o Grêmio com a ponte preta também encerrado, 0 a 0. Aqui vai terminar, hein? Vai terminar, apita o Edilson Soares da Silva. O Flamengo, depois de mais de um ano, consegue a vitória aqui no Maracanã. Flamengo 5 a 2 em cima do Fluminense.